É hoje, hein? É hoje, hein? Rapaziada, hoje aqui, onde é o Paulo Coelho? Hoje é o Morro dos Mercados, hein? Nós estamos desde as 8h aqui, já foi 5 dos caras lá. Quando que é os caras puros, ô Du? Os puros. Os puros. Os puros aí só relão. Deve estar puro mesmo. Mas tá bom, foi só relão, rapaziada. Pode soltar, cachorro. Vai pegar já, hein? A linha tá batendo aqui na quadra. Vai, agora corre até o galinheiro lá embaixo. Você vai correr até o galinheiro lá embaixo. Puxa o seu lá, Marcelino, embaixo também. Filho do amor, rapaziada. Porra, desgraças, puta. É o dozelão lá, ó. Lá, porra. Vai agora, Marcelino. Nossa, como é que vai? Primeiro, eu vou ser fulhendo. Esse cara tá de primeira, né? Vai, cara. Vai, cara. Vai abrir, hein? É, Lu. 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 Vai, Marcelino. Já pega ele lá, pô. Porra, CB. Não respeitou. Você perdeu. Os caminhoneiros estão rindo. Não é não. É solar, não é não? É solar, né? É, pô. Solar, não tem aqui, ó. Estratégia. Estratégia. Aí, Marceneiro. O Zelão vai cortar o azul aí, ó. Olha lá. O Zelão já passou por cima. Tchau, 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 tchau. Mãe, gatinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa língua aí? O cara tá endireitando pra passar, filho Direto agora de lado Então a linha vai dobrar Como é que tem o lado dele? Olha o que o medo faz Essa minha aqui é pesada Corta aí Aqui o negócio Pera aí, tô amarrando, cuidado Olha a porta no merceneiro aí, ó Nossa, tá batendo Olha aí, filha Tá lá embaixo Viu? Viu? Segura aí Nossa Olha só Esse para-seiro que eu gosto Pegaram os dois Ele vai parar, ó Vai pegar? Vai lá, corre lá Vixe, ele já parou bem no estirante, hein Viu? 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 Vai nada Vai nada Picotou, ó Ó O carioquinha atrás, hein Agora, hein Agora, hein Agora, hein Grãozinho pra baixo, grãozinho pra baixo Viu? Já chicou, hein Já chicou, hein Virou, hein, CB Marceneiro, ó Viu? É Va Segunda Vamos lá, o trem. Volta pra aqui, tchau, depois ele tá aqui. Tem que tentar apoiar, vai ser rápido. O que foi, irmão? Passa, passa, rápido, passa, rápido. Ele botou pra serrar o cerro ali. Vai tomar, gente, ele tá acerrando. Agora, Cris, o botão dele se passa. Aí, passa a milhão. Passa a milhão agora, Cris. Para não. Trabalha agora, Cris. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu já tá plantando. Cadê o homem? Não sei se eu faço isso nenhum. Eu não sei se eu faço isso nenhum. Não sei se eu faço isso nenhum. Eu não sei se eu faço isso nenhum. É pior esse cara aqui não. Né? Agora é mais que neve. A gente vai bater no carioca lá, olha lá. Tem que sair um otário com um malandro. Vá?